Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método Onde você está pegando qualquer carro, aeronave, veículos especiais do seu amigo rapaziada Exatamente isso, e também a gente consegue pegar veículos do jogo Veículos que até valem muita grana mesmo, coisa de milhões E é o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, tá bom? É um método que, recém lançado aí, saiu na gringa uns dias atrás, tá bom? E é um método que não precisa da missão, você não vai usar a missão do contato Então é um método que a gente vai fazer aparecer o kit criminal durante aqui O método do GC2F Então eu conto com a ajuda do Guinense, o garotinho de 11 anos lá de Portugal Mais uma vez aqui me ajudando, tá bom? Valeu Guinense, brigadão pela força E galera, o método é o seguinte, é muito fácil, é bem tranquilo de fazer Vou mostrar no passo a passo, no tutorial com câmera do amigo Para você ter total entendimento de como você vai fazer esse método aqui Beleza? Então antes de mais nada aí pessoal, vamos para os requisitos no passo a passo Exatamente o que você vai fazer Você que vai pegar veículo aí, né? Do seu amigo ou veículo do jogo Tá bom? Então o primeiro passo de tudo, você vai precisar ter um modo de mira diferente Lembrando que esse método funciona para Xbox e PS4, tá? Vai mudar algumas partes, eu vou explicar na onde vai mudar, tá bom? Então galera, modo de mira diferente muda no criador e no modo história, beleza? Você mudou a mira, você vai seguir amigos com mira diferente que a sua, tá bom? Aqui na Warstock, no site da internet aqui do jogo Tá bom? Você vai necessitar de ter o centro de operação móvel Tá bom? Então a configuração exata para que você consiga fazer o glitch No espaço 2 você deixa a oficina de armas ou módulo vazio, tá? E o principal de todos é no espaço 3 Onde você necessita de deixar o armazém pessoal de veículo Porque assim você consegue colocar o veículo ali dentro E também vai receber o veículo, tá? Então aqui no caso tem que ser um veículo específico Que é a Sanchez, tá bom pessoal? É assim, eu creio que pode ser outra moto grande também Mas a Sanchez é a mais barata, tá? E a gente vai perder essa moto, tá bom galera? Eu tentei fazer com o carro ou com a Faggio Acabou não dando certo, tá bom? Só que então é assim Então faça com ela Ela é 7 mil 7 mil dólares aqui é merreca Você que segue as dicas aqui do canal Você deve ter bastante grana Então não será o problema isso Então ela vende aqui no site da Super alto da South San Andreas, tá bom? É a Sanchez, né? No valor de 7 mil Eu usei ela Com ela dá certo É onde estão passando que é necessário usar ela Ok? Beleza? Podem testar outras motos se vocês quiserem Tá bom? Então vamos lá Eu vou usar essa moto Essa moto eu vou perder, lembrando, tá bom? E agora pessoal Vou deixar ela aqui do lado de fora E a gente vai fazer um bug Na verdade eu vou ajudar o meu amigo a ficar bugado O Guinense aqui Ele vai ficar bugado Ele tem que ficar dessa forma Que eu vou mostrar pra vocês Só que agora eu vou mostrar a câmera do amigo Eu vou gravar essa parte pra explicar pra vocês Beleza? Então vamos lá Beleza pessoal Então essa aqui é a parte do amigo, tá bom? O que que exatamente o amigo vai fazer, tá bom galera? O que que ele vai fazer nos detalhes aqui Pra quem não conhece, né? Essa forma de bugar aqui Tá? Pra galera do Xbox One Eu gravei o último glitch de pegar veículos do amigo Eu gravei no Xbox Então eu vou deixar no primeiro comentário fixado A forma que o Xbox vai fazer Tá bom? Eu tô gravando no PS4 Então eu vou mostrar aqui Como que o PS4 vai fazer Tá bom? Beleza pessoal? Então pra você bugar A galera do Xbox Olha lá o vídeo do Xbox Tá? E aí pode fazer tranquilo Pra pegar o laser do Forte Zancudo também Só vai mudar a forma de bugar É porque plataformas diferentes Ok? Então o amigo fica aqui Né? É... Na posição aqui pertinho Aqui da bolinha Não precisa ser grudado No caso Eu tô ali mirado Né galera? Eu tô gravando essa parte aqui Tá bom? É... Mostrando pra vocês Então aqui é o seguinte É... Botão PS Tá bom? A galera do PS4 vai fazer desse jeito Comunidade Tá? Hoje a comunidade deve tá com algum problema na PSN Eu não sei Tá bom galera? Ela não tá querendo carregar Então se você tiver com esse problema também Você vai ter que ir Né? Na parte de amigos Tá bom? Então É... Eu vou seguir aqui o Mandrake Tá bom? Mandrake aqui Eu vou tá seguindo ele Beleza? Aí a gente vai clicar aqui Pra entrar no jogo Tá bom? No caso Aqui galera Pra você saber Se o seu amigo Que tá jogando GTA Tá com a mira diferente Então você segue ele Fica nessa tela de alerta Né? Duas vezes botão PS Se segue novamente Se ela mudar Como ela mudou aqui Então o jogador Está com a mira diferente Ok? Então agora a gente cancela A gente já sabe Que aquele amigo Tá com a mira diferente E agora eu peço pro Né? Você vai pedir pro seu amigo Te matar aqui Então já pode agora Tá matando o O personagem aqui Ô... Ô Guinese Beleza Ele matou A gente segue Cancela essa mensagem de alerta É... Espera a bolinha roxa Aparecer ali Apareceu A gente entra Tá bom galera Se caso você não conseguir Aqui Der errado Faça novamente Tá bom pessoal Ó... Eu consegui aqui Tá? Apareci aqui com o mini mapa Tá? Ah... Preto Então aqui no caso galera Se o seu amigo For te passar vários veículos Ele vai ter que aceitar Ele vai ter que aceitar aquele convite Do Lester Do golpe Lá do complexo Tá bom? Aí ele vai cair no limbo Ou vai ficar bugado dentro de um limbo de complexo Aí ele Clica Nenhuma missão aí Nenhuma missão aí Aqui mesmo Aqui perto do Do estacionamento Do cassino E ele vai subir pro lobby E ele sai Tá bom? Aí ele consegue ligar no mecânico E consegue Tá te passando vários carros Na sequência No caso aqui Como Eu só tô pedindo ajuda Do Guinense aqui Só pra poder É... Me ajudar a pegar o laser Então Aqui ele fazendo isso Ele já vai tá bugado E eu vou pegar só o laser E pronto Acabou Pra pegar Pro amigo continuar passando Massivamente Então ele tem que aceitar O convite do complexo Lá É... Do golpe Do ato 2 Lá do painel Beleza? Ok? Então vamos voltar com a minha parte Aqui agora Tá bom pessoal? Beleza pessoal Então vocês viram aí Exatamente o que o Guinense Meu amigo fez aqui O que o amigo de vocês Vai ter que fazer Então ele já tá bugado Ele tá lá com aquele Mini mapa preto dele lá Tá bom? Ele vai subir na minha moto Eu vou vir aqui na traseira Do meu centro de operação móvel Que a gente tem que chamar Aqui mesmo No cassino Tá bom? Vou dar seta pra direita E ele... Na verdade a gente vai ficar travado Eu não vou ser puxado Pra dentro do centro de operação móvel Por quê? Porque o meu amigo tá bugado Ele fez aquele bug ali Na porta do cassino E ele tá bugado Beleza? Então agora ele desce Eu falo pra ele descer E ele sobe de novo Aqui pessoal Eu que vou pegar o veículo Tá bom? No caso Eu vou ter que ser um associado Aqui do cassino Então a gente vem até a garagem E clica no estacionamento Pra você clicar No estacionamento Você precisa ser associado E a gente aguarda De 45 É de 40 a 45 segundos Tá bom pessoal? Passou esse tempo Olha só O que o amigo vai fazer Passou esse tempo Você pede pra ele descer da moto E já fica apertando de acelerar Que ele vai chutar a moto Olha só Tá bom galera? Como que vai ser? Eu vou deixar agora a imagem do amigo Olha só Ele desceu E ficou chutando ali Que é o de acelerar Desceu da moto Passou os 45 segundos Desceu da moto Fica Apertando o R2 Ou no Xbox One O RT Pra chutar a moto Beleza? Então show de bola Ele chutou a moto Agora eu Que entrei aqui na tela preta Após ele descer da moto Eu vou ser puxado Pra dentro ali do estacionamento Vou ficar numa tela preta infinita E a gente vai seguir um amigo Com modo de mira diferente Então eu já queria mandar mais ou menos Mais um salve Pro Mandrake Tive que adicionar um amigo aqui Porque a comunidade tá bugada Não sei por que motivo Ela bugou Tá bom? Então a gente segue esse amigo Pra saber Que o amigo está Com modo de mira diferente No Xbox A gente vai ter que testar antes Com o esquema do amigos no menu No PS4 A gente fica nessa tela de alerta Segue ele uma vez Fica na tela de alerta E segue ele de novo Vai mostrar que mudou Mira diferente Você aperta a bolinha Xbox aperta B Vai cancelar a mensagem Aí a gente vai ficar bugando Caindo aqui no chão Aperta Start GT Online Kit Criminal Ele vai aparecer Porque a gente fez o esquema De chutar moto Você clica no Kit Criminal E fecha E sai Pronto galera A gente vai estar desbugado aqui Então aqui nesse vídeo Eu vou ensinar o que pra vocês pessoal Como pegar o laser Do Forte Zancudo De graça Tá Então assim É um pré que é requisito Porque a galera fala bastante Mas comigo isso nunca mudou nada não Que o hangar Pra você guardar o seu laser No hangar Tem que estar cheio Então você chama Veículos da Pegasus Que é o buzzer De o mais barato Ou qualquer outro veículo Que você tiver da Pegasus Que seja uma aeronave E enche o seu hangar Pra dar um hangar cheio Pra não ficar com vaga bugada Comigo não acontece De ficar com vaga bugada Mesmo Mesmo O O hangar estando vazio Tá bom pessoal Então galera Eu vou vir aqui no Forte Zancudo Você pega um veículo Não chame o veículo pessoal De vocês Ou pode até chamar Não tem problema não Tá Você vem até o seu Forte Zancudo Eu vou virar chefe E vou Na habilidade de chefe Vou subornar a autoridade Porque como eu não tenho Um hangar aqui Eu subornando a autoridade Eu vou entrar No espaço aéreo Aqui do Forte Zancudo E a polícia Não vai vir atrás de mim Tá bom Se você for muito rápido Você até consegue Pegar um laser E ir embora com ele Tá bom Olha Tá atirando em mim Tô subornando Nem autoridade Os caras tá atirando ainda Pra vocês verem Aqui é perigoso galera Vamos sair daqui Porque estamos em desvantagem Eu ia pegar aquele Que tava ali no todo ali E eu vou pegar esse outro Que tá aqui Numa área mais tranquila Tá então você vem aqui Suborna a autoridade Com habilidades do chefe Vira chefe E aí você pega um laser Daqui mesmo Tá bom pessoal E aí você leva Até o Até o O cassino Tá bom Galera Nesse glitch aqui O amigo necessariamente Ele não precisa de nada Somente de te ajudar Tá bom Então você Necessário ter uma certa habilidade Pra poder parar aqui Eu não sou muito bom De aeronave não Deixa isso aí Lá pro canal do Dicas Do Sargento Meu parceiro Manda um salve aí Pra toda a galera Do DSGT também Tá Se vocês aí Que é de treta Vocês podem guardar Esse laser dentro Do centro de operação móvel Vocês que gostem De chamar ele do lado O laser vai chamar do lado Mas não vai usar Mais o centro de operação móvel Tá bom pessoal Então Pousou aqui Conseguiu parar aqui Perto do cassino mesmo Vai fazer o que Eu passei Parei mais perto Que eu puder O amigo fica Na traseira do Centro de operação móvel Eu vou entrar aqui Sozinho Vai aparecer a opção De entrar sozinho E aí eu vou seguir Novamente o amigo Com o modo de mira diferente Tá bom pessoal Eu vou seguir ele novamente Tá Às vezes Que nem eu seguir aqui Às vezes Não carrega Tá Porque ficou um bom tempo Sem seguir Então se isso acontecer Não tem problema Tá bom Dá uma desbogada Aqui volta Segue ele de novo Tá bom Volta um pouquinho Vou voltar aqui Não carregou Beleza Então a gente Volta aqui Vamos clicar aqui Em Grand Theft Out Exibir ali Visão geral Vem aqui do lado Grand Theft Out Exibir detalhes Clica Aí vai aparecer Pra entrar A gente clica de novo Em entrar Carregou agora Viu Desacontece Tá bom Então Mesmo esquema Fica na tela de alerta 2xps Entra de novo Vai mudar a tela de alerta Aí você cancela Vai ficar invisível Em primeira pessoa Invisível Você vai em direção A aeronave E clica Com o botão Y Ou triângulo Se tiver no PS4 Entrou Vai ser puxado Pra dentro Do centro de operação Móvel Quando você Entrar Totalmente Com certeza A aeronave Ou você cai no Limba Aparece lá nas docas Ou você explode Como eu fiz aqui Não tem problema nenhum Tá bom O que você vai fazer Pra desbogar daqui Vai entrar no serviço Titânio Criado pela Rockstar Ou qualquer outro serviço Tá bom pessoal Qualquer outro serviço Tá Então vem GTA Online Serviços Jogar Serviços Criado pela Rockstar Missões E um serviço titânico Ou qualquer outro Vai dar uma tela de erro Não tem problema Só faz de novo GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Pode ser em qualquer um Eu vou aqui em missões E um serviço titânico Tá bom E aí pessoal Chegou no lobby Simples Chegou no lobby Só sai Tá Sai daqui do lobby Vai Abre o seu menu de interação Vai em propriedades móvel Centro de operação móvel Solistar veículo pessoal Vai aparecer ali Que você não possui nenhum Mas clica Tá bom Pode clicar Que vai vir a aeronave Então como ela está dentro do com Ela vai aparecer aqui do lado Tá Apareceu aqui dentro Uma B.O. pra mim sair daqui Mas a gente dá um jeito né E aqui pessoal Daqui em diante Você pega a sua aeronave Que você pegou Lá do Forte Sancudo Essa aeronave vale Seis milhões e meio Mais ou menos De dólares aí É muita grana no GTA Tá Vai pro seu hangar Vai ter muito espaço Pra você pausar Você não vai explodir O perigo é mais lá mesmo No cassino O meu está Com um hangar cheio Né E aí galera Você vai perder Uma aeronave aqui Né Então por isso que você vai Colocar veículos da Pegasus Você liga lá na Pegasus Pede o veículo Coloca Liga de novo Pede o veículo Coloca Aí você enche Tá Eu vou colocar em cima Desse buzzer De aqui mesmo Tá bom E assim galera Olha lá Ficou o laser Que eu peguei Do Forte Sancudo De graça Esse é um veículo Muito caro Que vale milhões Aqui dentro do jogo E você consegue pegar Totalmente de graça Tá bom Aqui Mas só que tem um porém Dentro do centro De operação móvel A aeronave fica duplicada Tá Eu coloquei uma aqui E ainda continua uma lá Tá bom Então Vamos já Vamos Dar um passo à frente Vamos já comprar uma moto A Sanchez Que a gente vai fazer agora O método é Dessa forma É mais aconselhável Usar a Sanchez Pra não ficar Usando o serviço Pra poder abrir o kit criminal Então já compra uma Olha lá P P996 O laser Tá certo Que é A aeronave que eu acabei de pegar Ela duplica Tá bom Compra Em cima dela E pronto Tá bom galera Arrebenta o botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus